O Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação por abuso sexual e a perda do cargo público de um médico do Distrito Federal acusado de abusar sexualmente de duas pacientes. Repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a decisão foi da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Além de perder o cargo, Lauro Estevam Vaz Corvo foi condenado a 5 anos e 11 meses em regime inicial semiaberto. Lauro já havia sido demitido por motivos semelhantes quando foi capitão médico do Exército. Entre 2009 e 2010, trabalhou como ginecologista no Centro de Saúde Nº 1 de São Sebastião. Lá, foi acusado por duas pacientes de tocá-las de forma indevida durante a realização de exames. No recurso ao STJ, a defesa dele queria que a perda do cargo fosse revista. No entanto, o ministro relator, Rogério Schietti, disse que o médico violou a dignidade sexual das vítimas quando prestava serviço público. Por isso, a perda do cargo tem a ver com probidade administrativa.